Bem pessoal, falar um pouquinho sobre essa diferença, né? Cuidados paliativos, terminalidades, que surgiu recente na internet. Muita gente veio aqui no canal até pra ver alguns vídeos, né? Eu tenho um vídeo bem longo explicando de cuidados paliativos, o que é, como surgiu, né? Não é algo recente, né? Se a gente pensa como definição paliativo, é Reino Unido, década de 60, que é relativamente recente, né? Depois no Brasil chega na década de 80, mas esse conceito de paliativo já vem desde... Tanto que até o termo paliativo tem a ver com a igreja católica com a capa, né? Que utilizavam para proteger, palha nessa questão de proteção, né? Então, tinha todo um debate bem anteriormente, né? A igreja católica cumpria muito esse papel, né? Daqueles centros onde pessoas que não tinham cura pra uma doença, a igreja católica acabava cuidando daquelas pessoas. Então, são conceitos bem antigos. Mas enquanto especialidade médica, esse debate maior foi na década de 60 e no Brasil chegou na década de 80, né? O conceito de terminalidade também é um conceito moderno. Porque hoje a gente sabe que muitas vezes, dentro do conhecimento que a gente tem, como médico, quanto medicina, a gente chega num momento que a gente vê que não há mais possibilidade terapêutica. E muitas vezes o paciente vai tendo um declínio, né? Clínico também, de condição clínica, de uma série de aspectos, que você chega no momento de dizer que esse paciente é terminal. Eu sei que é uma palavra forte, né? Mas normalmente é no contexto de uma doença que não tem cura, foi tentado todas as medidas terapêuticas e ele não tá respondendo. E por que paciente terminal e cuidados paliativos, eles andam juntos, né? De maneira geral, né? Óbvio que é possível ser um paciente em cuidados paliativos sem ser terminal, né? Mas na maioria das vezes o paciente terminal vai ter em cuidados paliativos. Porque é justamente isso. O cuidados paliativos é aquele momento que o seu grande enfoque é dar qualidade de vida pra pessoa. Então, deixa de ter o grande objetivo que é curar uma doença, porque aquela doença já não tem cura e você foca no conforto, na qualidade de vida do paciente. É como se invertesse um pouquinho as prioridades, né? A gente na medicina do dia a dia, como neurocirurgião, ele tá sempre pensando em tratar, curar. Quando você procura um médico, você também tá pensando num tratamento, numa cura pra doença. Mas existem doenças que a gente, dentro do nosso conhecimento científico de hoje, a gente chega ao ponto de dizer que aquilo não há cura. E o cuidado paliativo, ele entra nesse enfoque, né? E o paciente terminal vai ser naquele momento que o médico olha e imagina que dentro da condição clínica, dentro da condição da doença, dentro da evolução da doença, dentro da falta de opção terapêutica, você define esse paciente como um paciente terminal. Perceba o que são conceitos e definições difíceis de ser feitas, relativamente recente. E por isso que ainda é um tema que paciente tá se acostumando a falar. E médico também. Pra vocês terem ideia, né? O cuidado paliativo é uma especialidade médica rara. Se você for curioso, bote no Google. Residência médica em cuidados paliativos. São pouquíssimas, né? São pouquíssimas pessoas com formação pra cuidados paliativos, né? Dentro do oncologista tem crescido muito, né? Então eu trabalho em grandes sociedades de São Paulo. Todos eles têm o médico de cuidados paliativos que vai avaliar. A gente fica falando médico por eu ser médico, né? Mas é uma equipe multidisciplinar. Tem enfermeiro especializado em cuidados paliativos, né? Fisioterapeuta, terapia ocupacional, psicóloga também. E é uma equipe toda que trabalha junto. Nos cuidados paliativos isso é muito forte, né? Dentro da terminalidade que a gente fala, cuidado paliativo não é só pra câncer. Tem outras doenças também que o paciente entra em cuidados paliativos, né? Tem muita doença sem cura na minha área mesmo, neurocirurgia, né? E pode ser um paciente que vai ver anos. Pra vocês terem ideia como é curioso, vou deixar até na descrição. Tem trabalhos até mostrando que quando o paciente, entre cuidados paliativos, aumenta a expectativa de vida dele. Por incrível que pareça, por mais que pareça sem noção, né? Mas a gente imagina que muitas intervenções, cirurgias que eu mesmo faço, né? E outro tipo de intervenção, no contexto de um paciente que tem uma doença sem cura, pode reduzir o tempo de vida. Incrível que pareça, mas todo procedimento, toda quimioterapia, toda rádio, toda cirurgia, ela também tem seus riscos, né? E no contexto do paciente que tem uma doença sem cura, aquilo pode reduzir o tempo de vida dele. Por isso que o cuidado paliativo ganhou uma importância tão grande nos últimos anos. Além do mais, que é o mais importante, né? A sensação do paciente, a experiência dele, óbvio que é terrível, ninguém quer morrer, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ser paciente terminal, nem entrar em cuidados paliativos, né? Mas a experiência dele, neste momento, costuma melhorar, até nos cuidados da saúde, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.